Então, bem-vindos a mais uma vídeo-entrevista da Maxilaris. Temos connosco o médico-dentista Pedro Costa Monteiro, licenciado pela Faculdade de Ensino Aventário da Universidade do Porto, em 2002, portanto há quase 20 anos, e é também mestre em ortodontia e ortopedia facial com o Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte. O doutor Pedro Costa Monteiro, que exerce a sua prática exclusiva em ortodontia, é líder de opinião no universo dos alinhadores, mais concretamente da marca Invisalign, da qual é provider e também um experiente speaker. É de resto CEO da Master Aligner, responsável dos cursos de certificação Invisalign no nosso país. Bem-vindo, doutor Pedro Costa Monteiro. Muito obrigado. Primeiro queria começar por agradecer o convite, dizer que é um prazer dar esta entrevista e espero de alguma forma também contribuir para ajudar os colegas que se interessam por este universo da ortodontia e dos alinhadores dentais. Muito obrigado também pela sua disponibilidade. Eu começo por me perguntar como é que entrou no mundo dos alinhadores e como é que se tornou Invisalign Provider. Muito bem. É uma história engraçada porque, como disse, eu terminei o curso em 2002 e a área da ortodontia já era uma área que me apaixonava na universidade. E por um mero acaso descobri que existia um curso de ortodontia de certificação na altura em Invisalign, feito por um colega americano. E eu que nunca tinha ouvido falar neste sistema, resolvi fazer essa certificação. Era um sistema completamente diferente do que é hoje em dia. Portanto, em termos de evolução, houve uma evolução muito grande na Invisalign. Portanto, em 2002, é quase incomparável a empresa de 2002 com a empresa dos nossos dias. E eu comecei com uma prática muito limitada. Esses alinhadores permitiam movimentos muito limitados. E, portanto, não foi, numa primeira experiência, uma experiência muito boa. E, portanto, eu fiz depois o meu caminho pela ortodontia e abandonei, de resto, completamente os alinhadores. Até ao ano de 2016. E aí é que houve, então, efetivamente, uma upgrade e uma mudança na minha vida. Mas, portanto, como vê, começou muito cedo a minha ligação à empresa Invisalign. Muito bem. E desde quando se dedica a exclusividade à Invisalign? Então, eu depois, após terminar o mestrado, dediquei-me a uma área específica da ortodontia, que era a ortodontia com brackets autoligados. Estive ligado a uma marca que representava esses brackets e fiz toda a minha carreira dentro da ortodontia com esse sistema. Mas, como sou uma pessoa atenta, gosto sempre de ver o que é que os colegas no estrangeiro, os mais reconhecidos, de que forma é que eles estão a evoluir e qual é o caminho que eles seguem. E, nessa altura, em 2016, eu percebi que grande parte das pessoas que eu seguia, que eu acompanhava e que admirava, estavam a investir muito no tema dos alinhadores. E muitos deles já estavam especializados nessa área e eu disse, bem, acho que chegou a altura de voltar à Invisalign. Contactei a empresa, percebi que em Portugal não havia formação, nenhuma formação nessa área e, então, desloquei-me para Madrid, onde fiz, na altura, uma pós-graduação com colegas espanhóis que já se dedicavam há mais de 10 anos à Invisalign. E, quando entrei neste mundo dos alinhadores, percebi que, efetivamente, era um nicho de mercado interessante e eu acreditei e acredito e acho que o presente me deu razão quando olho para trás e, portanto, eu disse, ora bem, se quiser entrar nesta área, eu tenho que me dedicar a 100%. E, portanto, 2016 foi o ano da mudança. Houve um investimento grande, tanto em termos tecnológicos como em termos de conhecimento para conseguir enverdar por esta área, mas decidi que ia mudar o chip completamente e, portanto, montar a minha consulta exclusivamente de alinhadores. E, então, abandonei completamente os brackets. E é interessante ver que, de 2016 para 2021, o crescimento foi exponencial para mim e para muitos colegas que também perceberam que era este o caminho. Portanto, o ano da mudança foi esse, foi o ano de 2016. Recomenda a utilização da Invisalign em crianças? Olha, essa pergunta é excelente porque, talvez seja, nós temos dentro da Invisalign vários tipos ou sub-tipos de aparelhos. Temos o Invisalign First, que é um sistema de alinhadores dedicado exclusivamente a crianças entre os 6 e os 10 anos. Também é interessante a minha história nessa área porque, durante 15 anos que fiz a ortodontia, dediquei-me à ortodontia de adultos e, portanto, não estava sequer motivado a iniciar o tratamento com crianças. Mas, também através do conhecimento de colegas de Espanha, que percebi que tinham imenso sucesso no tratamento de crianças. Não só, e muito mais do que a estética, porque nessa idade, entre os 6 e os 10 anos, não é isso que nos preocupa, mas sim na função e, inclusive, na correção de problemas ortopédicos, elas tinham resultados fantásticos. Então, mais uma vez, voltei para Espanha e fui aprender a tratar crianças com um sistema de alinhadores. E, hoje em dia, posso dizer que a Invisalign, penso que é a única marca no mundo que tem alinhadores para esta faixa etária e a taxa de sucesso é impressionante. E o que, antigamente, se conseguia com aparelhos mais complexos, mais invasivos e que era difícil manter uma criança motivada para fazer o tratamento, com este sistema, eu tenho resultados ótimos e vejo pelo mundo os colegas que se dedicam a Invisalign First com uma taxa de sucesso incrível. E ele está com isso. Desculpe, só para terminar de lhe responder em relação... Neste universo das crianças, as crianças não terminam aos 10 anos, não é? Portanto, depois nós temos um outro sistema que se chama Invisalign Team e que é aplicado aos teenagers e que permite também já um leque de tratamentos mais alargado, um tempo de tratamento mais alargado e, inclusive, tratamentos ortopédicos como, por exemplo, o avanço mandibular. É também, penso eu, uma patente única e que faz a diferença no tratamento dos jovens e quase adultos. E o que é que muda na prática clínica desde que utiliza a Invisalign First antigo? O que é que realmente mudou? Aqui duas... Temos que dividir isto em duas áreas. Na minha vida, pessoalmente, portanto, enquanto médico dentista, eu posso dizer que a grande mudança é acabaram-se as urgências. Ou seja, um médico dentista ou um ortodontista que realiza tratamentos com alinhadores dentários Invisalign, os únicos atos clínicos que pratica na boca do paciente são a colocação de uns pequenos attachments, são os pontos de pressão, e o que nós chamamos de stripping, a redução interproximal. Estes são os dois atos que nós realizamos. Tudo o resto é feito de forma informatizada, todo o planeamento é virtual, portanto, não implica tocar no paciente, não implica sequer ter que ver o paciente, e, portanto, isto em termos de qualidade de vida para o dentista e para o ortodontista é incomparável com os brackets que picavam, que cortavam, que partiam, que era necessário ir de emergência às vezes ao fim de semana à clínica. E, portanto, em termos de vida, acho que é uma qualidade de vida muito superior para o médico dentista. Em termos do paciente enquanto experiência, o facto de ser um tratamento removível, portanto, ele retira os aparelhos para comer, isto representa a qualidade de vida, representa menor inflamação gengival porque não tem nenhum aparelho que lhe esteja a provocar retenção de alimentos, permite-lhe também uma gestão em termos de vinda à consulta, vir muito menos vezes à clínica, porque nós damos-lhe sequência de alinhadores e, portanto, às vezes, eu estou três meses sem ver um paciente e o tratamento está a decorrer normalmente, ok? E, portanto, eu acho que quando pensamos em qualidade de vida, não é apenas qualidade de vida do médico dentista, mas principalmente do paciente. E também, talvez seja um dos fatores mais diferenciadores, é a dor, porque nós, quando ainda há muito na população portuguesa, pelo menos que é com quem eu trabalho, aquela noção de medo, quando vão ao dentista, ai, hoje vai-me apertar o aparelho, vai-me magoar, ainda há muito este conceito que com alinhadores não existe, porque nós simplesmente entregamos alinhadores e a pessoa em casa faz a troca dos alinhadores com, obviamente, alguma pressão, porque para haver movimento de dentar é necessário haver um processo inflamatório e uma força, mas estamos a falar de forças extremamente leves quando comparadas com os aparelhos mais tradicionais. E, portanto, eu acho que estes dois fatores, médico dentista e doente, resultam numa solução final muito agradável. sem dúvida. Em termos económicos, que impacto teve a opção Invisalign na sua clínica? Isso é muito interessante também, porque eu costumo dizer aos meus colegas que fazem os cursos connosco, que é necessário mudar o chip. Ou seja, quando um médico dentista olha para o custo de um aparelho Invisalign, assusta-se, porque acha que é uma tecnologia muito cara. O problema que nós temos que pensar é quanto tempo de consulta é que esse paciente vai ter e o tempo é extremamente reduzido e, portanto, permite-nos atender um número muito mais elevado de pacientes. E, para além disso, também, apesar do custo inicial ser maior, ou seja, em termos de o custo dos alinhadores é um custo elevado para uma clínica dentária, mas o retorno que tem em termos de número de pacientes compensa vastamente. e a minha experiência em termos de crescimento foi impressionante porque no primeiro ano em que eu decidi dedicar-me a Invisalign eu penso que consegui uns 20 casos, portanto, eu não conseguiria viver só exclusivamente de 20 casos num ano, mas, quando dou o salto e digo não, a partir de agora acabou os brackets, no ano seguinte eu já fiz 100 casos, no ano seguinte eu fiz 300 casos e tem sido assim multiplicado anualmente. E, portanto, este crescimento exponencial que, mais uma vez, digo, não é meu, é meu e dos colegas que se dedicam a Invisalign nós vemos por todo o mundo especialmente na Europa onde temos mais contacto com outros providers que o crescimento efetivamente é exponencial e ainda há muitos espaços para crescer porque quando nós olhamos para a porcentagem de tratamentos ortodónticos realizados com alinhadores ainda representa uma porcentagem relativamente baixa em relação a toda a ortodontia e, portanto, eu acredito que nos próximos 10 anos os números vão continuar a crescer de forma exponencial. Estamos a chegar ao fim desta entrevista mas ainda gostaria de fazer uma pergunta que é como pode um médico dentista aprender a trabalhar com Invisalign? Muito bem temos que dividir aqui primeiro quando nós falamos em Invisalign falamos em ortodontia e, portanto, pressupomos que quem vem fazer um curso já tem uma base de ortodontia e quando falamos de uma base não falamos de uma base exclusivamente do curso pré-grado portanto eu aconselho quem quer aprender a fazer Invisalign ter uma formação prévia uma pós-graduação prévia em ortodontia porque o segredo do Invisalign é o mesmo segredo de qualquer tratamento ortodonte 80% é diagnóstico portanto é fundamental ter boas bases de ortodontia para se poder depois ser um bom Invisalign provider atualmente aqui em Portugal nós estamos desde 2018 com o Master Aligner como falou no início da entrevista o Master Aligner é uma empresa que se dedica exclusivamente ao ensino de Invisalign temos uma componente online que se chama Master Aligner Online Academy e que é a maior academia do mundo atualmente de Invisalign com mais de 600 alunos por todo o mundo e é de dois portugueses minha e da Isabel Flores e temos também o Master Aligner de Portugal que é então uma pós-graduação um curso de seis meses onde as pessoas para além de se formarem em Invisalign e terem um acompanhamento de todos os seus casos ficam automaticamente certificados ou seja um médico dentista que queira praticar Invisalign a primeira coisa que tem que fazer é certificar-se ao fazer o nosso Master no primeiro dia está certificado e depois tem seis meses de acompanhamento e de aulas mensais com o objetivo de obviamente crescer a sua prática clínica e aprender esta técnica que mais uma vez digo acho que está a crescer de forma exponencial especialmente no nosso país mas também na Península Ibérica já somos o maior mercado da Europa a Ibéria e portanto acho que isto mostra que efetivamente é isto que as pessoas procuram e é uma coisa interessante perceber como é que o poder tão forte de uma marca ela tem que efetivamente ter muita qualidade para que os próprios pacientes entram nas clínicas dentárias e dizem eu gostava de fazer um tratamento Invisalign não dizem eu gostava de fazer um tratamento ortodonte e portanto isto mostra o poder e a qualidade que está por trás de uma marca isso é impressionante e os próprios números revelam isso falamos já em 10 milhões já passamos os 10 milhões de tratamentos é uma coisa impressionante resta-me agradecer a sua oportunidade para esta conversa esclarecedora sobre as evidentes vantagens da utilização dos alinhadores Invisalign nos tratamentos de ortodontia em crianças e adultos muito obrigado mais uma vez foi um prazer obrigado a todos pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade obrigado obrigado